Oi, arianos! Vamos lá para a leitura de romance de vocês. É para quem tem sua lua ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo no canal. Essa semana eu estou usando o Lenormand, está com o Baralho Cigano. Depois eu vou aprofundar com o Tarot Comum. Tudo o que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Lembrando, Ares, que não é para você sempre. E está tudo bem, tá? Joga para o universo se não fizer sentido. Tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus e Júpiter. Porque, independente do que você aqui ressoando ou não, meio do céu também é importante ver, tá? Nem que seja de complemento, tá bom? A tiragem pode vir espelhada quando a situação da tua conexão sai na tua tiragem. Então, se eu focar numa pessoa aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu estou focando, não. Tá, Ares? Pode ser outra pessoa na situação. Provavelmente, a pessoa que você pensa que é a sua conexão, etc. Tem um cavaleiro aqui no fundo do baralho. Montanha Check Torre Torre Urso Nossa Chicote Aqui mais O Sol O Sol O Ares Caminhos É a continuação da semana passada, eu acho. O universo tá falando que você tá demonstrando muito a atitude de ciúme doentinho pros crushes que você tem ficado. Isso tem assustado demais as pessoas. Demais. Porque tá assustando demais os crushes, cara. Tá assustando muito. A Carta do Urso fala de ciúme também. Aí a pessoa mete o pé. Pra você começar a controlar isso. A gente pra materializar conexões bonitas de romances, tem que aprender lições. Algum de vocês é exatamente isso. É uma das lições. Você parar de ficar tendo ataque de ciúme, mas é um ciúme doentio aqui. Claro que não é pra todo mundo, tá, gente? E com esse Sol tá percebendo... É uma coisa que você não tá percebendo isso. Você tá achando que é uma coisa normal. Não é não. Não, não é não. Eu tô sentindo com essa Carta do Caminho, mas as pessoas correndo de você. As pessoas ficam com você e depois metem o pé. Porque você demonstra um domínio. Quando eu tirei a Carta do Urso, tava a Carta do Chicote no fundo do baralho. Carta do domínio. Um ciúme tão assustador que a pessoa pensa assim... Pô, se eu tô ficando com você, tu tá assim. Imagina se eu não morar com você, cara. Assusta demais as pessoas. Ai, eu não vou autorar quando eu não tenho nem o que dizer aqui. Mantenha-se à frente. Você não tá percebendo isso. É por isso que eu tô saindo de novo. Algum de vocês não perceberam. Algum de vocês é pra vocês. Eles estão ficando assustando. A pessoa pega pavor de... Eu estou obrigada a falar. Pavor de você de cara. Jogar o Dead Journey aqui. Totalidade. Espaço sagrado. Alguns de vocês não estão percebendo que tem essa atitude. Espaço sagrado é você rezando. Na maior paz. Por isso que eu tô saindo de novo. Alisa, algum de vocês é pra vocês sim. Vocês estão assustando as pessoas. Os caras que vocês ficam. As meninas que vocês ficam aí. Pode ser um homem. Totalidade. É como se você se sentisse o completo com essas pessoas que você fica. Depois você fica se sentindo... Tem uma coisa de dependência emocional. Procure uma ajuda médica. Vou tirar esse oráculo da benzedeira. Fartura. Aqui tem uma coisa de dependência emocional. Então aqui procure algum de vocês. Vocês viram a tiragem da semana passada. Ah, não é pra mim, não. É pra você sim, Aris. Algum de vocês é pra você sim. Oráculo da benzedeira. Recordações. Recordar e agradecer sempre. Tá vendo? Acordar e agradecer sempre. Aqui tem uma paia... Você tá achando que não é pra você e é. Algum de vocês são. Então tem uma tranquilidade aqui. Ah, se a tiragem da Rafa nem é pra mim. Eu não sou. Essa pessoa é. Algum de vocês sim. Vocês já ficam cobrando coisa de gente que você tá ficando. Cobrando coisa de gente que nem namorado cobra. A pessoa fica desesperada. Não fica nem uma semana com você. Ela mete o pé. É uma despreocupação. É a essência. Respeito por tudo e por todos. O espaço das pessoas também. Você tá invadindo o espaço das pessoas. Ah, é pra alguém aqui. É pra gente da semana passada que achou que não era pra mim. Não é pra mim. Roda da fortuna aí, gente. É pra aprender. Pra materializar a conexão de almas bonitas. Pessoas legais pra vir pra tua vida. Tem que aprender lições. Se você não... Primeira coisa que você tem que reconhecer. Ares, que você tem esse tipo de independência emocional aqui. Você tem que procurar uma ajuda. Algum de vocês acha normal ficar cobrando isso de pessoa que tá ficando. Nem de namorado é normal? Ficar cobrando atenção. Quem é essa pessoa que curtiu tua foto? Quem é essa pessoa que... Nossa, é péssimo. O universo é péssimo. A imperatriz não faz isso não. Você é sozinha. O Eremita é uma pessoa sozinha. É um dos... Algum de vocês é um dos motivos de não ficar com ninguém. Então o problema tá em você, sim. A gente tá aqui pra evoluir. O Eremita é uma pessoa sozinha. Pode ser mais coisa também, né? Mas é... Pra algum de vocês pode ser um dos principais motivos. O mundo fala de lições importantes espirituais que precisam ser aprendidas. E você precisa primeiro reconhecer que tem esse problema, Ares. Você tem que reconhecer que tem esse problema antes de tentar consertar. Você não tá reconhecendo aí que tá o problema. A hierofante fala de... De comprometimento. Ah, três de espada. Um coração partir. Um mago embaixo do três de espada. O mago fala de materializar alguma coisa. Com o três de espada quer dizer o quê? Mais uma conexão que você perde. Não aprender lições. O universo coloca a situação na tua vida, mas vê que você não aprende lições e eles arrancam. Eremita. Eremita. Amantes. É, aí é uma pessoa sozinha eterna aqui. Aqui pode ser atitude com outras pessoas, não só no romance. Você tá repetindo isso aqui, Ares. Se tá repetindo, tem gente que não reconhece ainda que tem coisa pra consertar em você mesmo. Não tem, não tá reconhecendo. Algum de vocês não é só questão de romance. Você tá sendo assim com amigos também, gente da família. Tem uma coisa de possessividade aqui. A galera da espada fala de um corte. Conexão de amas cortada. Enquanto não aprender essa lição. nove de copa cai invertida. Nove de copa faz de realizações, de comemoração. Ele invertida, tudo o contrário. Mais uma conexão que eu perco. Mais uma que eu não sei o quê, não sei o quê. Tem coisa aqui também de egoísmo. Eu não vou falar de prolongar muito essa tiragem, não. Porque eu já fiz tiragem assim pra vocês. Se tá saindo de novo, Ares. E que alguns de vocês estão achando que não são pra vocês. E são. Não, é pra vocês. De novo o mundo. O mundo fala de lições espirituais importantíssimas pra sua evolução espiritual. Pra você aprender. Mas você empacou. A quarta de copa, apatia. Você oferecendo amor pra alguém, a pessoa ignorando. Mais um aqui que eu vou pro mundo. Rainha de copas, a rainha do amor. Dez de pausa. Só você fica amando a pessoa. Só você que fica afim da pessoa. Dez de pausa é um peso que eu não consigo carregar. Tá se apaixonando, mas ninguém tá ficando. Mundo. Enforcada é uma pessoa parada. Não aprende lição. Tem que aprender lições, gente. Eu tô careca de falar. Tô há dois anos falando isso. Não vai materializar nenhuma conexão bonita. Não aprende lições básicas. Porque se você quer o imperador. O imperador não atura uma atitude dessa. Então o universo não vai botar o imperador. Tô energia, né? O Ares. Imperador, inclusive, é a energia de Ares, né? Ah, página de ouro. Tá toda aquela maturidade. Tá tudo vivo. Ah, e o diabo com página de espadas. Aliás, eu acabei de falar. Algum dia você fica stalkeando a pessoa, ainda fica cobrando a pessoa. Participar da casa da internet. O diabo fala de quê? De obsessão. A pessoa curte lá uma foto e fica vigiando a pessoa o dia inteiro. Ares, pelo amor de Deus, vai falar uma coisa pra fazer. Ah, a pessoa... Ah, você cobra. Você ainda cobra. E a pessoa tá percebendo que você tá stalkeando. Tá se sentindo vigiado aqui. Isso não é uma coisa saudável. E todo mundo stalkeia. Mas aqui é uma coisa acima do normal. Às vezes, você tá até bem com a pessoa. Fica... A pessoa... Fica... Até vendo que tá aqui atrás dessas crianças. O que você tá fazendo aí, hein, crush? Quem é essa pessoa que você curtiu? Assustando a pessoa, a cara da criança. Tá ficando falado de internet. Telegrama, WhatsApp. Rede social. Ah. Temperança com ar de copa. Aí vai ficar esperando eternamente. Temperança fala de paz, de equilíbrio. Ares, procura uma ajuda médica. Equilíbrio. Pra ter um início no amor, você precisa aprender essa lição. Início no amor com uma pessoa legal. Tem que aprender essa lição. Carro fala de progresso. Aí tá você aqui sozinha, aqui no meio do nada. O gusto é você. Você sozinha. Sempre tem a minha sozinha. Eremita de novo. Eu sou sozinha. Também fala de sabedoria. Se fosse com você. Você começa a ficar com um cara aí, uma menina. A pessoa fica te perguntando. Quem é essa pessoa que você curtiu? Quem é essa pessoa que não sei o quê? Pô, cara. Bota só lá. Um pouco de sentimento, Ares. Pô, é esquisito pra caramba. Algum de vocês até cobra da pessoa. Aí a pessoa te acha uma página, página de imaturidade. Papa. Não tem muito o que falar, não. Tá parecido com a outra tiragem aqui. A imperatriz. Aí tem que ter um caminho longo aí pra virar uma imperatriz. Ares. Não tá uma imperatriz ainda. É uma lição muito básica de romance que a gente tem que aprender. Pra que é básico? Sete de pó fala de... Não, não... Ai, ai, ai. Fica na defensiva. Eu tô sentindo que algum de vocês perderam até amizade. Também que você também não teve atitudes legais com a minha amizade. Aí eu não sei. Seis de ouro fala de troca equilibrada. Você acaba de fazer equilíbrio. Quando você faz isso, você demonstra um desequilíbrio. Ai, tô só fazendo aqui um... Como é? A yoga, sei lá. Dois de espada com três copas. Eles estão falando pra você parar. Se a tua espada faz de negação. De ficar vendo com quem essa pessoa interage. Senão só vai... Não faça isso. Deixa pra lá. Pelo menos para de ficar obcecada. Quatro de espada fala de você ficar na sua. Também fala de racionalidade. Pra você ser frio. Mais uma aqui que eu vou ficar baltarou. Porque já é a continuação da outra semana. Dois de copas e três de espada. Aqui em parcerias que nunca dão certo. E vão continuar não dando enquanto você não melhorar essa... Se você... Algum de vocês tem outras coisas pra aprender além disso. Mas algum de vocês, isso aqui é o principal. Então hoje eu posso falar de planejamento. Você tem que perceber que você tá nessa energia primeiro antes de mudar em você. Algum de vocês não perceberam. Ah, não é comigo. Eu sou perfeitinha, não erro, não. Não faço nada. Ah, é da minha essência ser assim. É porque eu sou uma pessoa que... Eu sou assim. Não, Ari. Você não tem que ser assim, não. Algum de vocês tá usando essa própria desculpa pra você mesmo. Porque eu demonstro mesmo que eu tenho que ser homem. Não, mas a gente tem que se controlar. Essência. Tem que se controlar. A força do tarot fala de você controlar seus impulsos. Os impulsos do que você tem vontade de fazer. Não tem que ser assim, de vez em quando. Algum dia vocês estão usando essa desculpa. Mas eu sou assim. Pelo menos eu mostro quem eu sou. Ah, pelo amor de Deus. Não é criança não, Ari. Não é uma página, hein? Não. Tá agindo como página. Oráculo das intenções. Imaginação. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja. Não adianta querer uma mudança externa. Se não mudar a sua forma de pensar. Eu falei a tiragem inteira. Não adianta nada. Você tem que entender que você tem que melhorar primeiro. Você tá pegando essa desculpa. Eu sou assim, né? A pessoa tem que aceitar. Não. Você tem que mudar isso, sim. Pelo menos se controlar mais. Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixa a hesitação e ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Então, aqui, de repente, você vê lá a pessoa curtindo uma foto. De repente, ai, cria uma maior confusão. De repente, a pessoa é prima da pessoa. Sabe? Desencana. Aí fica... Nossa, a pessoa... Caraca, eu vou sair fora de área. Nossa. Pô, não deixa... Reclama até que eu tô curtindo a foto da minha prima, do meu primo. É que você focar na pessoa o dia todo. Olha, eles não dão certo, não. Tá? E você que sabe o que você faz. Eles estão falando aqui que não vem com essa desculpa de que eu sou assim, não. Não é desculpa. Tá? Então, é isso. Semana que vem eu volto com mais tiragens diárias para o romance. Tá? Beijinho. Tchau.